Música Sou sua íntima criança, querido ser herói Amém segundo o coração, o coração de Deus Hoje o amor que nos seguiu Mas se não me enriquecei o que acabou O meu solo Só por isso estou aqui Senhor meu Deus, humilde ser com o seu Ao seu dispor, ao pensar de conversor Eu me ponho em suas mãos, nossa minha oração É a graça dela em Cristo O desejo anunciar Com as lindas das mensagens E isso irá voltar Ser usado pelo Espírito É tudo o que eu mais quero para mim Senhor, viverá teu louvor Só por isso estou aqui Senhor meu Deus, humilde ser com o seu Ao seu dispor, apesar de conversor Eu me ponho em suas mãos, eu sou minha oração Senhor, me abençoe Alarque minhas fronteiras Que sua mão esteja sempre sobre mim Que me preserve o mal Oh, 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 oh Alarque minhas fronteiras Que Sua palavra esteja sempre sobre mim E me preserve no ar E me abençoe Alarque minhas fronteiras Que Sua palavra esteja sempre sobre mim E me preserve no ar Amém 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 Amém